Música Então daqui a pouquinho a gente continua passando nesse estilo Ainda tem o IGP até 71 quilos Então vamos para mais Música Você vê Black Tiger de Santa Bárbara Juntou da ímpar luta de cortagem Mac Green E agora recebemos aplausos de todos os presentes Mac Green Música Bom dia, mais uma luta de Wai Thai Música O Rick da Setor Black Tiger de Santa Bárbara do Oeste Uma cidade aqui próximo de Karatinga E ainda indo para a luta Maduen de montagem Música 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 Aquele clínico Música Regressivo, muito bacana Música O moleque deu de parabéns, hein? Música Agora que vamos Colgação lá em cima Música 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 Moleque estão entregando um nível alto, um nível muito alto, muito alto mesmo, estão de parabéns Música 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 MINK Música 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 Parabéns, estão deixando tudo no ringue, uma alternativa de cotovelada aí, uma green. Que guerra, senhores, que guerra. Que guerra, senhores, que guerra. Que guerra, estou até aqui paralisado, os moleques estão de parabéns, entregou tudo, entregou tudo. Nesse round, Luiz, um pouco melhor, Marinho agora buscou a luta. Marinho agora buscou a luta. Luiz pareceu, quem deixou tudo, um pouco mais cansado. A ativa para o terceiro round é alta, hein? Os meninos deixou tudo. Segundo round, aparentemente o Luiz um pouco mais cansado, mas ele buscou mais a luta. E vamos ver o que vai acontecer no terceiro round. E vamos ver o que vai acontecer no primeiro round. Boa luta, hein? Boa luta. Mas vem andando pra frente. Boa luta. Boa luta que vocês estão vendo, hein? Magrinho tentando o cotovelo. Magrinho parece um pouquinho mais inteiro. Mas o Luiz com um coração grande também indo pra frente. Uma boa luta pra vocês. Agora ambos mostram cansaço. Magrinho também com um pouco de cansaço agora. Cortou. Luta na expectativa lá em cima, hein? Expectativa lá em cima. Caiu um pouquinho o nível, lógico, eles... Uma guerra, aqueles... Uma guerra, guerra. Os moleques entregando tudo. Cansaram, mas estão aí. Muitos voos aqui por fora. Muita cintura. Uma boa luta. É, muito bom. Tentativa de cotovelada. Uma boa mão. Boa mão. Tentativa de cotovelada. Buscando a luta. Às vezes o cansaço, o Miguel daquele cansaço. O papo daquela chamada nos dois. Lute. Final aí, não sei o tempo. Ambos estão cansados. Luiz. Uma boa luta. Uma boa luta pra vocês, senhores. E aí, quem ganhou? Ao nível de GP. Tira nos comentários o que vocês acharam da luta, né? A expectativa das próximas. Não temos ainda luta de submissão. Boxe, cinturão e por aí vai. Vamos que vamos, hein, galera. Expectativa lá em cima. Boa luta. Difícil de pontuar. Vai ser nos detalhes. Qualquer um que levar. Zenrique, da CT Black Tag de Santa Bárbara. Contra o Magrinho, da Impa Lutas de Contagem. As papeletas. Nada. O anácio já vai chamar o ganhador. Uma guerra. Para receber os aplausos de todos vocês, o vencedor Luiz Henrique de Santa Bárbara. Parabéns para o Magrinho, da Impa Lutas. Parabéns para o Luiz Henrique da CT Black Tag. Uma guerra. Na expectativa da próxima luta, senhores. Parabéns para o Luiz Henrique de Santa Bárbara.